O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação transferiu mais de 850 milhões de reais da parcela de junho do salário educação para as contas correntes das Secretarias de Educação dos Municípios, dos Estados e do Distrito Federal. Para verificar se os recursos já estão disponíveis, os gestores públicos podem entrar no site do FNDE. Destinado ao financiamento de programas voltados à educação básica pública, o salário educação é recolhido de todas as empresas e entidades vinculadas ao regime geral da Previdência Social. A alíquota é de 2,5% sobre a folha de pagamento.